Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, Vestibular Uninorte 2021.1. Eu faço o futuro. Olá, caro vestibulando, tudo bem? Vamos gabaritar a prova de história, então? O assunto de hoje, Segunda Guerra Mundial. Eu me chamo Davidson Cavalcante, professor de história, e vamos falar deste conflito que mudou as proporções do planeta. O conflito da Segunda Guerra, ele inicia ali, 1939, dia 1º de setembro de 1939, e finda um dia depois, 2 de setembro de 1945, na chamada Conferência de Potsdam, que dá definitivamente fim ao conflito mundial, iniciando outro, que ficaria conhecido aí até os anos 90 como a Guerra Fria. Tá legal? Mas vamos falar da Segunda Guerra. Para entender a Segunda Guerra, nós temos que ir nos antecedentes. Onde são os antecedentes? A Primeira Guerra. A Primeira Guerra, ali no finzinho dela, em 1919, nós vamos ter ali o chamado Tratado de Versalhes, que para os alemães, principalmente aqueles inconformados com os destinos que tomariam o mundo a partir de então, era chamado de Ditado de Versalhes. Por quê? Porque a Alemanha, ela foi, como dizia o Tratado, responsável por todo o primeiro grande conflito mundial, a Primeira Grande Guerra. Então, a Alemanha teve perda dos seus exércitos, a Alemanha ficou impossibilitada de construir amparato militar, teve que derrubar territórios, inclusive, o Corredor Polonês e a Alsácia-Lorena. Então, a Alemanha, praticamente, ela ficou desguarnecida. E com isso, a Alemanha se tornou ali meio que estigmatizada, meio que ali, né, considerada ali a grande vilã de tudo aquilo que havia acontecido. A partir desse momento, a Alemanha, ela não deixa de ser um império que o era e passa a ser uma república democrática. Com isso, a Alemanha, ela fica ali censurada no Tratado de Versalhes a uma série de imposições, inclusive uma indenização milionária que a Alemanha nunca conseguiria pagar, justamente como um peso grande das perdas do conflito, do conflito da Primeira Guerra. Agora, vamos lá. Pegue aí e anote uma situação. Eu falei dos antecedentes. Vamos agora falar de um outro problema que vai desencadear os chamados regimes de extrema-direita na Europa, os regimes totalitaristas de direita, que foi a crise de 1929 lá em Nova Iorque. A crise de 1929, ela vai desencadear no mundo a crise do sistema capitalista liberal. Com isso, se a Alemanha já não vinha bem economicamente, a situação piora. Dados históricos da época, registro, falam que na Alemanha as pessoas, elas queimavam dinheiro para se aquecer. Não é porque as pessoas estavam queimando dinheiro porque estavam loucas, cara, vestibulando. É porque a lenha, ela valia muito mais do que uma nota de marco, que era a nota do dinheiro alemão. Então, você vê o teor que foi o problema da crise de 1929. Com isso, discursos nacionalistas que pregavam o enaltecimento patriótico e o resgate da moral e também da supremacia de países como Itália e, principalmente, Alemanha, nós vamos ter aí a ascensão de quem? Dos regimes fascistas, os regimes fascistóides, os chamados fascis-nazismos, ou melhor dizendo, esses regimes de extrema-direita. O nazismo na Alemanha, liderado por Hitler e também, além de uma política de domínio, tinha uma política racial fortíssima que vai desencandear aí nos campos de concentração, como vai acontecer na Polônia, com Auschwitz, por exemplo, que vale lembrar que a quantidade de mortes da Segunda Guerra chega a 80 ou mais de 80 milhões de mortos. Foi um verdadeiro massacre, tá legal? Então, isso é um ponto muito importante. E, dentre esses 80 mortos, nós vamos ter quem? Nós vamos ter 6 milhões de judeus mortos por essa política altamente nociva de Adolf Hitler. A Itália vai ter ali um golpe, um golpe político, que vai colocar no poder Benito Mussolini. Então, nós temos ali dois grandes ditadores, estatizadores, com políticas muito semelhantes e que vão se tornar grandes aliados nesse conflito. Mas, para a gente ser bem sintético, para você analisar bem, nós temos que fazer agora, assim, a ponte para que você entenda. Nesse conflito, nós vamos ter dois grandes grupos. De um lado, nós vamos ter o eixo, as chamadas potências do eixo, que são ali acometidas por Itália, Mussolini, a Alemanha, de Hitler, e o Império Japonês, que também, assim como a Alemanha, tinha políticas racistas fortes, inclusive, queria dominar a China, invadiu a Manchúria, invadiu todos os... inclusive a Coreia, porque consideravam nações inferiores. Do outro lado, nós temos a primeira aliança, o primeiro pacto dos aliados, que é entre a França e Inglaterra, ou a Grã-Bretanha. A União Soviética e os Estados Unidos só entram depois na guerra, justamente já lá no finalzinho, quando são atacados. Agora, nós vamos destrinchar aqui para você, caro vestibulando, as três facetas principais do conflito. A primeira é a chamada Blitzkrieg, que é a chamada Guerra Relâmpago, que é quando é o momento que Hitler, achando o momento que ele sai da Liga das Nações, a Liga das Nações era uma espécie de ONU na época, muito fraca, não conseguiu manter o apaziguamento, e aí o Hitler, quando ele surge, aí ele sai da Liga das Nações e começa a amparar o exército, começa a dominar o mundo, então ele começa a invadir territórios, principalmente buscando espaços vitais, que era a construção do seu projeto ariânico. Então, nós temos a Blitzkrieg, que é a chamada Guerra Relâmpago, a partir do momento que Hitler invade com tudo, com todo o seu aparato militar e domina regiões estratégicas, começando pela Áustria, que não houve resistência militar, depois pela Tchecoslováquia, região dos Sudetos, que vai levar, inclusive, a Conferência de Munique para lá, onde Chamberlain, que era o primeiro-ministro, vai e tenta um acordo de apaziguamento e acaba depois não dando certo, ele acaba renunciando e assume, então, a figura do Winston Churchill, muito famoso aí, inclusive, no filme O Destino de uma Nação, com o Gary Oldman, e nós temos ali, para a gente findar, nessa primeira parte da Guerra Relâmpago, o momento principal quando a Alemanha atinge ali o ápice, dominando a França, em Paris, e assina, inclusive, ali o documento de redição da França, onde? Em Versalhes, no mesmo trenzinho onde a Alemanha assinou na Primeira Guerra Mundial. Algo bem simbólico e bem estratégico. A partir desse momento, Hitler tinha dois objetivos. Primeiro, dominar lá a região do leste europeu, onde estava a União Soviética, até porque, como vocês sabem, havia uma política anticomunista terrível, e eles odiavam aquele modelo socialista soviético, que era considerado um modelo capcioso e perigoso. Do outro lado, a Inglaterra. Mas a Inglaterra resiste lá com Churchill, realmente, a batalha épica ali aérea entre a Luftwaffe e a Haft. Churchill imprime a Primeira Guerra, a primeira, digamos assim, a primeira derrota aos alemães, e aí os alemães se voltam ali, voltam a sua atenção diretamente para a União Soviética. É bom ensalientar para vocês que a União Soviética está nas mãos de Stalin, e eles já haviam assinado um pacto de não-agressão. Hitler descumpre esse pacto, invade a Polônia, e nós temos ali, declaradamente, já a Segunda Guerra. Mas a partir do momento que Hitler tenta conquistar, e quase conseguiu conquistar, a região da União Soviética, nós temos ali a Batalha de Stalingrado, que é um momento bem interessante, que é quando, com muita resistência, os soviéticos conseguem derrotar os alemães. Partindo disso, nós temos lá no Pacífico um outro conflito, o conflito que vai desencandear a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, que é quando a base naval americana de Bill Hubble, no Pacífico, ela é atacada por caças japoneses, altamente um massacre, virou até filme em Hollywood, e a partir daquele momento, Roosevelt convence o Congresso a entrar na guerra. Pronto, os Estados Unidos entram na guerra, balizam o equilíbrio, e começa a ver a derrotada do eixo, que é quando nós vamos ter o chamado Dia D. O Dia D ali, em Normandia, na França, onde realmente começa a reviravolta completa, e é quando o eixo definitivamente começa a sofrer baixas. A partir do momento, nós temos ali a contenção da guerra no Pacífico, e nós temos ali a Inglaterra e a União Soviética fazendo um cerco a Berlim. A partir do momento que fazem o cerco a Berlim, o Reich não resiste, o Palácio Alemão é domado, a bandeira da União Soviética é fincada, e nós temos ali definitivamente o fim daquela poderosa Alemanha nazista. Até hoje se fala dos destinos do Hitler, mas, como se sabe oficialmente, o Hitler teria se suicidado e teria decretado ali o fim do terceiro Reich dos seus planos ariânicos. Um ponto que chama a atenção nos vestibulares é, a partir desse momento, a guerra não termina. Nós estamos em 1944 para 1945. Em 1945, a guerra continua no Pacífico, ficou famoso os kamikazes japoneses atacando, principalmente a frota naval americana. Mas aí, os Estados Unidos, sobre a égide de Truman, lança duas bombas atômicas sob Hiroshima e Nagasaki, matando milhares de civis, um massacre realmente humano. E ali sim nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial. Uma coisa para fechar a aula, a Segunda Guerra, ela vem muito principalmente nesse perfil. Vamos lembrar também de personagens icônicos, a Marvel, por exemplo, criou aí o Capitão América, uma tentativa de enaltecer o seu país contra o regime nazista. Nós temos aí também, logo depois do fim disso, nós temos ali a Guerra Fria. É, meu amigo, não houve Friends Forever. Nós vamos ter um gouto conflito que quase ameaçou a destruição do planeta. Tá bom? Ficamos por aqui, tá? Espero que você tenha gostado, tenha ajudado. Gabarite essa prova. Um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho